Música Bom, agora a gente vai preparar um prato que é novidade no cardápio do Super Nosso esse ano. Além dos clássicos, os pratos que fizeram enorme sucesso no Natal do ano passado, a gente trouxe novidades e essa é uma delas. Uma paleta de cordeiro assada. Ela foi temperada, marinada durante longas horas para ganhar bastante sabor e depois assada até soltar do osso. Está aqui linda, perfumada, desmanchando já. E a gente só precisa finalizar rapidamente com os outros ingredientes. A gente tem também uma manteiga de erva e pistache e aqui alguns pistaches que estão torrados já. E além disso, um suco do cozimento, que é o caldo do assado. A gente vai usar para regar a paleta no último momento. Bora finalizar comigo. Paleta já assada, bem quente. A gente vai colocar numa travessa bonita para servir. Vou besuntar nela um pouco da manteiga de pistache e erva. Vamos jogar um pouco do nosso caldo do cozimento. E aí, por último, um pouco de pistache torrado. Quem tiver em casa, um pouquinho de flor de sal e pimenta do reino. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.